Música ... de inspiração de um dos jogadores, porque o Sporting está a pressionar de facto muito mais e a jogar muito mais futebol do que o Arsenal neste momento. Olha o pote! Olha o pote! Meio campo! Atenção! Gola! GOOOOOOOL! Rapaziada! Ouçam bem o que eu lhes digo! Viva! Viva o Sporting! É um golo olímpico! É um golo de buscas! Ponte a pé de meio campo! Ponte a pé de meio campo de pote! Pedro Gonçalves empata ao jogo em Londres! É de deixar o estádio calado! É de levantar palco em qualquer ponto do planeta Terra! Que grande golo! É um jogo e é um golo monumental! É um golo monumental da Pedro Gonçalves! Que golo! Que golo do Transmontano! Indescritível! Paulo se abre! Que golo! Que golo do pote! Foi de meio campo! Invadiu o meio campo! Dois, três, quatro passos! Viu o adiantamento do guardiã dos Ramazel! Que grande golo! Que grande golo de pote! O pote já veio a correr quase a passo para trás e ficou ali uma cratera e o único jogador que estava ali a segurar era o guardiã que já tem amarelo! E portanto muito cuidado! Agora vamos ver se o Sporting aproveita claramente... Pedro Gonçalves remata no meio da rua! Que golo! Oh! Mas que golaço! Garota! Pote! Kap! Pato! Olimpico! Grita! Gol! Pedro! Pedro! Pedro, o que é que é isto, Gonçalves? Até os adeptos do Arsenal estão de boca aberta, André Maia. Minha Nossa Senhora de Pedro Gonçalves. Que grande, grande golo de bate. É um golo do meio campo do Sporting. Não estamos a exagerar. Ele recupera a bola na zona do meio campo e é mesmo, mesmo à saída do contorno do meio campo. Que golo fantástico. Se Nuno Santos tinha aqui um candidato a Puskas no golo da semana passada, no golo da última jornada, então temos aqui dois candidatos a Puskas. O Sporting quer levar o prémio de melhor golo do ano para casa e quer principalmente um lugar nos quartos de final da Liga Europa. Que golo fantástico. Do meio campo do Sporting está feito um empate, João. De Portugal, diretamente para a terra do futebol, chores ingleses, isto é maravilha. Isto é português. Isto é Pedro Gonçalves. E isto, meus senhores, ladies and gentlemen, está completamente empatado. 62 minutos. Arsenal. 1. Sporting. 1, mas é um gigante. A ir naturalmente, a ir tentando aí bater-se com este poderoso Arsenal. 2-2 na primeira mão. Perto no 0. Há muito para jogar. Você sabe, não é? 16 minutos. Ganhou o Sporting a partir da linha. Lação dos linhas do meio campo. Chapéu. Veloça. Lindo. Lindo. Brutal. Lindo, 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 lindo. 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 O Juliano e Miróiz. Família Riel e Unida. E a hipota. Que gol. Até o Big Ben bateu palmas. Até o Big Ben bateu palmas. Golão do laço. Golão do laço. Porta. 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 Que fera. Gol. Porta. Chapéus há muitos. Desde poucos. Que golo de antologia. Brutal. Mágico. Porta. Ainda há bem pouco tempo um golaço.